O Davi Santos pergunta, por que eles não fazem evento digital igual a Nintendo fez na E3? Pode ser, Davi, pode ser, mas eu acho que eles não querem exatamente isso, acho que a RX Global ela quer algo físico, né? É o perfil deles, mas poderia ser também, mas eu acho que eles querem algo grandioso, físico, como os antigos eventos de feiras de automóveis, que é uma coisa que vai acabar, né? Vai acabar aí no decorrer do tempo. Se esse troço de metaverso realmente for pra frente, que eu espero que não, e não porque eu sou tiozão, que eu sou contra a tecnologia, mas eu acho que o metaverso, ele vai destruir mais ainda o que a gente tem de humanidade, né? Que é ter relações pessoais, pessoais que eu digo pessoalmente, fisicamente. O metaverso, ele vai chegar pra poder facilitar as conexões, melhorar ainda mais a questão das reuniões, dos eventos. Eu acho legal, porque por exemplo, eu quero ir num show do Iron Maiden, que vai rolar na Noruega. E aí no metaverso eu posso estar lá, num ambiente virtual, e assistir o show do Iron Maiden, né? Que vai rolar na Noruega, e eu tô lá num ambiente virtual vendo, através de várias câmeras posicionadas, um espaço, sei lá, qualquer bosta. Ou o show do Iron Maiden virtual mesmo, no metaverso, e eu tá lá junto com o povo todo do mundo. Isso é legal. Por isso que eu não sou contra o metaverso. Eu acho que pra muitas aplicações, o metaverso é muito legal. Ele acaba globalizando situações que você talvez nunca conseguisse. Como eu tô dando exemplo, o show do Iron Maiden. Ou o show de um músico que eu tenho loucura pra assistir, mas eu não vou ter essa possibilidade, porque só pra eu me deslocar pro local físico, eu vou gastar uma pequena fortuna. Então o metaverso, ele vai proporcionar... Por exemplo, a gente quer ir lá na Feira de Milão, que é a maior feira de motociclismo do mundo, né? Poxa, no metaverso a gente consegue pagar a entrada. Claro, cada um bota lá no cartão de crédito, um valor que não vai ser absurdo. Qualquer um de nós aqui vai poder ir no Salão de Milão, através do metaverso. É só ter o óculos, né? Você vai ter um óculos lá da realidade aumentada. E você vai fazer a imersão, você vai literalmente entrar lá. E você vai ver todas as motos, os lançamentos no metaverso. De todos os salões. De Tóquio, Salão... Enfim. Isso é muito legal. Mas a gente viver só nisso, isso vai destruir a humanidade. Vai acabar com a humanidade. Então, tudo é equilíbrio. Tudo é muito equilíbrio, sabe? É a gente saber dosar as coisas. Infelizmente, o ser humano, ele não sabe equilibrar as coisas. Infelizmente, o E880. Se vai entrar o metaverso, a gente vai viver naquela bosta. 100% do tempo. Vamos viver igual aquele Wall-E. Aquele filme da Disney. Wall-E. Que todo mundo, os humanos, eles ficam obesos. Não conseguem nem mais se locomover. Se picaram da terra. A terra virou um lixão. E tá todo mundo lá que não assistiu, eu dou spoiler mesmo. Tá todo mundo lá no espaço, obeso. Não se locomove. E os robôs ficam servindo a todos os humanos. E o mundo virou... A terra virou um lixão dos humanos. Virou tanto um lixão que eles se picaram do planeta. Largaram o planeta no lixão. Então, cara, se a gente não... E o filme é um filme muito crítico. Mas a gente tá caminhando pra isso. A gente tá caminhando pra essa parada. Então, eu acho massa o metaverso. Pode ser, sim, que no futuro todos os salões, eles sejam virtuais. E seguindo a linha do metaverso. E leia-se. O metaverso não é o Facebook, tá? Tem muita gente que confunde o metaverso com o Facebook. O metaverso é outra situação. E o Facebook, ele se aproveitou dessa palavra meta. E tá tentando alavancar o seu próprio metaverso. Mas existem vários metaversos. Existem várias plataformas de metaverso. Não só do Facebook. Então, não confunda o metaverso com o Facebook. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Então, é legal pela... Disponibilidade pra todos, né? E todo mundo poder acessar. Mediante pagamento, obviamente. E de ter o equipamento, conexão. Enfim. Mas a... A humanização de você ir num evento desse. Fisicamente, né? Você ir lá. Tocar na moto. Testar. Ter aquela possibilidade de testar a moto. Rodar. É importante também, né? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.